Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki. Galera, bem-vindos ao último episódio de Trópico aqui. Na verdade, aconteceu uma coisa, tá? Esse último episódio, eu tinha gravado ele, ele tinha dado quase 60 minutos, galera. Não estou zoando. O último episódio, ele deu quase 60 minutos, só que deu problema na minha gravação e eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas, contudo, deixa eu até mostrar aqui rapidinho. Nós expandimos bem a cidade, colocamos vários serviços. Tem serviço de pia de fanfarra, tem serviço de cabaré, tem um monte de tranqueira que nós colocamos. Além disso, eu coloquei essas plantações aqui para agirem. Coloquei um espalhador de adubo aqui, coloquei outro espalhador de adubo aqui. Esses caras, eles estão espalhando adubo justamente nessas regiões. Esses caras aqui estão com os esquemas pra melhorar ali as plantações, tá? Então, tem muita coisa acontecendo aqui, tá, pessoal? Ah, outra coisa importante de mostrar pra vocês, nós abrimos uma fábrica de arma. Abrimos uma siderúrgica aqui, colocamos transportadores, tem muita coisa acontecendo aqui mesmo. Nossa população aumentou bastante. O apoio a gente está conseguindo manter ali sem grandes dificuldades. Enfim, tá? Inclusive, deixa eu só fazer uma coisa aqui que os militares tinham pedido, pessoal, que eles tinham pedido mais uma base militar. Adoraria colocar essa base aqui. E ela cabe, né? Bota ela aí, então. Deixa ela ser construída e tá ótimo. E a grande questão é o seguinte, pessoal. Infelizmente, tem alguns motivos, tá, desse aqui ser o último episódio. Eu ando muito atarefado. Eu tô com alguns projetos, alguns projetos bem grandes pra serem entregues. Inclusive, pra quem tá acompanhando o Kingdoms Reborn lá, eu falei um pouquinho sobre a abertura do curso do Zero Programador, né? Se você, por acaso, tá esperando a abertura no final desse ano, infelizmente eu não vou conseguir abrir o curso esse final de ano. Nós vamos ter que abrir no início do ano que vem. Que vai ser bem legal, pra ser muito sincero, porque eu vou conseguir, pessoal, trazer, fazer algumas coisas que eu nunca fiz. Por exemplo, eu vou fazer alguns sorteios bem pesados dessa vez. Nós vamos fazer sorteios de notebooks, sorteios de coisas ali bem legais que realmente vão fazer diferença pra galera que tá participando do curso, que quer entrar no curso e tudo mais. Então, tem algumas coisas aí acontecendo que são bem legais, né? Só que além disso, pessoal, além desse aviso que a abertura do curso vai ser no início do ano que vem, eu queria contar pra vocês que eu ando muito, muito, muito atarefado nesse final de ano. Tem alguns projetos que eu tô fazendo, que tão tomando todo o meu tempo, até por isso que o canal ficou algum tempo aí sem vídeo. E uma outra coisa que vai acontecer também é que eu vou viajar nesse final de ano. E geralmente, né, quando eu tiro algumas férias no final de ano, que é bem raro, mas quando eu tiro férias no final de ano, eu sempre deixo vídeos aí pro canal. Vocês sempre contam com pelo menos um vídeo por dia no canal e eu acho que isso não vai acontecer dessa vez. Nós, eu não vou conseguir gravar por conta desses projetos, bem atarefado com eles, então eu não vou conseguir deixar um vídeo aí por dia no tempo que eu estiver viajando. Contudo, talvez você não me siga no Instagram, talvez você não me siga no Twitter. Me segue aí, eu vou deixar todos os links na descrição, eu vou tentar ir postando, atualizando vocês o que que tá acontecendo e tudo mais. E assim que eu voltar, que eu voltar a gravar, que as coisas começarem a acontecer novamente, eu vou... Vocês vão ficar sabendo de primeira mão, tá? Galera, é basicamente isso. Provavelmente eu vá fazer um vídeo de final de ano. Esse ano foi muito louco pra mim, galera, muito louco, tá? Porque eu fui roubado de novo, foi um ano complicado nisso, mas ele acabou se tornando um ano muito bom. Um ano que eu fiz algumas amizades muito legais, que eu aproximei de algumas amizades que eu já tinha e que também, assim, tá muito legal. Eu acho que esse ano tá uma loucura, né? Eu acho que eu não cheguei a comentar aqui no canal, mas eu vou ser pai de novo. Então, eu já sou pai do Aquinha, acho que vocês já viram ele aí no canal, mas eu vou ser pai de novo. Tem muita coisa acontecendo e eu quero fazer um vídeo de final de ano pra contar essas coisas pra vocês, tá certo? Galera, é isso. Infelizmente, o vídeo de uma hora de Trópico deu errado, mas a nossa cidade de Trópico aqui, ela tá indo muito bem. Obrigado. A gente tá fazendo muito dinheiro e... Finalmente eu entendi como que o jogo funciona. A mecânica nem é tão complicada, na verdade. É uma mecânica bem tranquila de lidar. Enfim, espero que tenham gostado da série até agora. Eu gostei muito de gravar com vocês. Obrigado por esse bate-papo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aí nos comentários. Eu vou ler vocês. Eu vou fazer o possível pra responder os comentários desse vídeo aqui, tá certo? Um grande abraço do Aka. E até a próxima. Tchau, tchau.